Olha, o Corinthians já é o campeão brasileiro, beleza, mas tem negócio de vaga pra Libertadores ainda em disputa. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Coritiba na capital paranaense. A escalação do Flamengo aqui, ó. Tem umas dúvidas. Rodinei ou Pará na lateral direita, William Arão ou Márcio Araújo também, ou Lucas Paquetá ou Diego, que tá lá. Tava com a seleção em Londres, já tá com a delegação, quem sabe vai jogar hoje, né? Vestiu diferentes modelos de camisa. Ganhou diferentes e importantes troféus? São as cores e o brilho de uma história que já completou 250 jogos pelo Flamengo. O motorzinho do time entra no túnel do tempo. Viaja na memória de um garoto que chegou novinho pra defender o clube do coração e não demorou muito pra deixar o nome gravado. Do atual elenco do Flamengo, você é o único remanescente do título brasileiro de 2009. Mas você chegou ao clube um pouquinho antes ainda, em 2008. 2008. Com 18 anos. Como é que foi essa chegada com tanta gente que era referência naquele momento? Ah, é emocionante, né? Acho que eu vim no Paraná Clube e você chegar no elenco, onde tem grandes jogadores, jogadores já consagrados, né? Eu lembro que na época eu fiquei um pouquinho assustado, mas depois eu dei vítima. Foi apadrinhado por dois ídolos da época, Ronaldo Angelim e Léo Moura. E com a chegada de Andrade, ganhou mais chances entre os titulares durante a campanha vitoriosa. Ainda que uma fratura no pé o tenha afastado de algumas rodadas. Aproveitando o passeio pelo campo onde treinava na época, a Gávea, damos um salto até 2017. Depois do cheirinho do ano passado, a expectativa frustrada de ganhar o Brasileiro outra vez. O que não rolou direito nesse Brasileirão? O que faltou aí? É difícil explicar, né, cara? Porque nós temos um grande elenco, acho que grandes jogadores. Infelizmente, né? Não deu certo. A gente tem essa chance ainda de ficar entre os quatro ali, entre os, né? E ir para Libertadores. E tem mais, eu acho, quatro jogos que vamos ter que dar a vida agora. O primeiro desafio é contra um velho conhecido, o Coritiba. Formado no Paranaclube, Everton também defendeu o Atlético Paranaense. Mas os confrontos mais lembrados são com o rubro negro carioca mesmo. Foi na Copa do Brasil, a gente perdeu lá de 3 a 0. Aí essa volta aqui no Maracanã, aí foi no Espeão, a gente se classificou. Então, acho que esse dia foi muito emocionante. No gol que levou a decisão para os pênaltis, o do 3 a 0, lá estava o Everton de turbo ligado para cruzar a bola para Eduardo da Silva. Passou por todo mundo, Eduardo da Silva, no do Flamengo! O papel de garçom cai bem. Mas este ano já são dez gols com assinatura própria. Então, eu entrando mais na área ali, né? Acho que isso é um conselho do treinador, né? E os golzinhos estavam aparecendo. Assim, Everton apareceu na área em momentos decisivos. Em dois Fla-Flus, por exemplo, os primeiros jogos, nas disputas da final do Carioca e das quartas de final da Sul-Americana. Mas o gol mais importante para ele foi outro. Foi em São Januário. Esse foi o mais especial. Muito difícil o jogo, muito complicado. Contra o Vasco, então foi muito melhor. A rivalidade Flamengo e Vasco vem de berço. Lá em Nortilândia, Mato Grosso, a família é meio a meio. Lá você é Vasco ou você é Flamengo. Não tem outra história. Então, cada título desse... Em cima do Vasco. Tem uma ligação lá para o meu tio lá, que tem um tio meu lá que é Vasco que ainda é chato. Muito chato. Então, na hora que eu venço o Vasco, a primeira coisa que eu ligo é para ele. Everton e o tio Claudemir estarão frente a frente de novo, nessa disputa ponto a ponto pelo G7. O Flamengo busca a Libertadores, a Sul-Americana nem enfrenta mais um rival este ano. Mas para não ouvir muito nas férias, é melhor repetir as melhores cenas do ano nessa reta final.